Companheiro que passas pela estrada Seguindo pelo rumo do sertão Quando vires da casa abandonada Deixa dormir em paz na solidão Que vale o ramo do alecrim cheiroso Que lhe atiras no seio ao passar Vai espantar o bando, o bando buliçoso As mariposas que lá vão pousar Essa casa não tem lá fora A casa não tem lá dentro Três cadeiras de madeira Uma sala, mesa ao centro Uma sala, mesa ao centro Rio aberto, o março solto Pauta com florido a porta Sobre o qual ainda pouco eu lhe dei A filha morta Sobre o qual ainda pouco eu lhe dei A filha morta Sobre o qual ainda pouco eu lhe dei A filha morta Aqui os mortos são bons Pois não atrapalham por nada Pois não comem o pão dos vivos E nem ocupam lugar na estrada Pois não comem o pão dos vivos Pois não comem o pão dos vivos E nem ocupam lugar na estrada Nada, 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 nada A velha sentada O ruído da renda em mim é sentada O ruído da merenda A velha sentada O ruído da renda em mim é sentada O uenta merenda O uenta merenda Nada, nada, nada Que não acontece nada não Nada, 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 não Nada, 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 absolutamente nada O água pela na lagoa, sobre a água Nada deixa a borda da canoa É perfumada, é a chaminé à toa Uma fábrica montada Sob a água que fabrica este árvore Na morada Nada, aqui não acontece nada, não Nada, nada, nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada Aqui não acontece nada, não Nada, nada, nada Nada, 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 nada Absolutamente nada Tchau, tchau.